Esse é o DJ Lemix, o moleque é boladão Essa mina ela tá mó gostosa E pros pais ela não deixa astro Ela finge que vai pra escola Ei, Ana, que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela é tratado de edar Que os clientes pegam bolado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Esse é o DJ Lemix O brabo na produção Esse é o DJ Lemix O brabo na produção O brabo na produção Produção, produção, produção Ela vem pra sentar no caralho Ela é tratado de edar Que os clientes pegam bolado Ela vem pra sentar no caralho 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 Esse é o DJ Lemix Esse é o DJ Lemix O brabo na produção Esse é o DJ Lemix Esse é o DJ Lemix O brabo na produção O brabo na produção Produção, produção, produção Ela vem pra sentar no caralho Ela é tratado de edar Que os clientes pegam bolado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho O brabo na produção Esse é o DJ Lemix O brabo na produção O brabo na produção